Senhor Dada Soul, se me permite, essa daqui eu quero dedicar a Renata, Jensen, meus parceiros de Filadélfia Por mais que o meu coração não sente mente, por mais que a mente entenda, acusa que é inocente Como indigente passa, e a cada passo um seio, tipo criança em sala querendo recreio Sua parte na minha vida, começa em despedida, penso que é brisa, mas eu mudo esse quadro ainda Ouvindo um samba lento, as crianças em silêncio, você no meu talento, e eu ganhando tempo Fala de tempo, isso acontece a todo tempo, mano, esse meu sonho até parece um carro do ano Difícil de alcançar, mas eu vou a pé, sei que não é luxo e sim verdade tudo que ela quer Se ela falar um lance, eu digo compromisso, não diz que não, pois teus olhos me contaram Eu vou te encontrar, claro que vou conquistar, sei que vou passar de fase Vou passar de fase, vou passar de fase Eu vou te encontrar, claro que vou conquistar, sei que vou passar de fase Portugal Você me ama feito louca e não quer dormir, não Febre, Natal, Copacabana, ainda de Paris ou de Wakanda A top me fez top em sua covardia, ei E me deixar sozinha agora é covardia A top me fez top em sua companhia Eu vou te encontrar, claro que vou conquistar, sei que vou passar de fase Eu vou passar de fase, eu vou te encontrar, claro que vou conquistar, sei que vou passar de fase Eu vou te encontrar, claro que vou conquistar, sei que vou passar de fase E eu vou te encontrar, claro que vou conquistar, sei que vou passar de fase Gostei E eu vou te encontrar, claro que vou conquistar, sei que vou passar de fase Gostei 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 que está, sei que vou passar de fase, claro que vou, claro que vou, claro que vou, é o Dada Sol, na, 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 segunda voz, que bacana Dada Sol, muito obrigado pela paciência, certo, a gente é cantor também, você se ligou aqui, super nova